Estamos de volta aqui com o Vaz em Foco pela rede Next V. Então, gente, nós estávamos conversando aqui no intervalo, está uma conversa muito gostosa, não é Anderson? Pessoa, a gente está gostando demais, vocês curtindo a gente na rede social, quero mandar um abraço para o Marrom, para o Kleber, para o Anderson, que estava nos comentários lá, com meus primos de Piracicaba, para o Leanc e para o Neren do Paraná também, né Anderson? Rapaziada aí do Manos da Quebrada, o Júlio, o Ró, a rapaziada... Ah, Júlio, você vai no dia que ele mata nós! Rapaziada, abraço, rapaziada, bola de ouro aí da Vila Cristina, estamos juntos, rapaziada! Então, gente, vamos falar aqui do Bola Mais Um, que eles têm dois times, um em Osasco e um aqui em Carabicuíba, né? Mas não, né? É, eles perderam a semifinal aqui da ouro, então em Osasco lá, tá? Lá é a Copa Liga Livro, o Bola Mais Um ganhou lá de 1 a 0 para a 10, parabéns, rapaziada! Pessoal do Bola Mais Um aí, ó, o Danilo, os meninos lá que precisaram da gente, estamos aqui, beleza? Manda camisa para a gente aí, rapaziada, o Bola Mais Um! É um time tradicional de Carabicuíba aí, manda camisa para a gente estar colocando aqui, ó! A gente tem várias camisas aqui, a gente decorando, a gente vai estar decorando... Ó, teve a rodada lá, da Liga Livro de Osasco... Foi a segunda rodada! É, foi a segunda rodada! O Bola Mais Um, 5, FDS, 1. Tô furando o 6 e Tuxê, 5. Copo Cheiro, 0, olha a cacetada! Impacto, 9! Ah, mas sempre o Impacto, é assim que já... Time Galizão, time Galizão, time Galizão! O Bengala, 6 e o Nota 10, 3. Outro jogão, beleza? Então, o próximo jogo do Bola Mais Um, é... Bola Mais Um e Nota 10, dia 17, às 10 horas, no Larizate! No estádio Larizate! Larizate! Beleza? Boa sorte, rapaziada! Paga esse título para nós de Carabicuíbaque, hein? Isso aí, vamos lá, gente! Vamos falar agora da Copa com o Cavaleão! Cavaleão! Ó, domingo eu jogo, hein? Joga lá! Vamos para a rodada passada dos resultados. Souza, 2 e Vila, 2. Caramba! Joga lá, hein? 2 a 2, né? Caramba, eu pensei que eu venho contigo tomar 8, eu tô a 2. É, Boca 3, Elite... Como é que você vai assistir? É, Zé, Zé, Zé! É, Boca 3, Elite 5. Elite 5, está na final, está na final. Daqui a pouco a gente vai falar na final também aí do... Planalto! Do Planalto, do Salão. É, Maresia, 4. Maresia, no pneu, Bona Oro! No pneu, Bona Oro! Me conseguiu fazer 4 gols lá no Cavaleão! Chegava no Interlo e jogava o Cavaleão. É, Maresia, 4, River 2. Os caras estão pegando mais tarde, né? Porque... Acabou os caras, você vai ver. Um abraço, pessoal da Maresia. Um abraço, pessoal da Maresia. Tudo com gente boa, eu conheço todos aí. Da hora, parabéns. Parabéns pela vitória. Revelação 3, Amigos 3. Revelação, o time do Negão vai disputar a semifinal contra o Italuza. Não é triste, né? Parabéns, né? Parabéns, né? Afirma o... É... Viradão 3. Viradão é o time do... É... É... É bom time, meu. É bom, é bom. Afirma... É... Bateu o horário do Largo, meu. Vai no... Cara do Largo lá, a maioria joga na firma. O time do Vaguinho. Aí o time do Vaguinho é forte, hein? Já foram campeãs no outro campeonato. Time bom, né, meu? Time bom. Vamos falar da próxima rodada agora. Meio dia, Atlético e Barcelona. Uma hora, o melhor time do campeonato, Zeus. É o time que eu jogo, é lógico, tem que falar bem, né? Tipaço, Zeus. Rapaziada, vamos recuperar, vamos recuperar esses três pontos que a gente perdeu aí. Aproxima, Zeus. Aproxima. 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 Ajuda nós aí, Zeus. Ajuda nós. Ajuda nós. Ajuda nós. Ajuda nós. Ajuda nós. Família Leopoldina e Tijamigo. Duas horas. Às três horas, último gole e Dom Moleque. Às quatorze horas, Roma e ETT. Roma, rapaziada lá no Moro, lá no Capriote. Boa sorte aí, Ceilda aí, rapaziada do Roma aí. É... Cinco horas. Último jogo. Passa amanhã e força máxima. É... Boa sorte a todos os time aí. E Paraná, parabéns aí. Belo campeonato do Paraná da Sena aí. Manda a camisa pra gente do Camaleão aqui. Pra gente tá mostrando aqui pra vocês aqui. Fota só a camisa sua e do Catuense, hein? Catuense. Catuense. Ô Luciano, cadê a camisa, Luciano? Porcão, rapaziada aí. Ô, porcão. Ó, eu queria falar do que diz campeonato da... Do Camaleões. Meu, que campeonato bom. Organizado. Eu fui lá, vi uns dois jogos lá. Eu fiz uma reportagem que eu tava sem os equipamentos. Mas eu gostei do clima lá fora. Legal, legal, legal. Tá bem. Pessoal do Dente Boa. Ambiente, ambiente familiar. Tomando cerveja. Meu, foi muito legal. Muito legal mesmo. Então, gente, olha. Igual o que eu tô falando. Tá muito bom o campeonato do Camaleões. O pessoal que tá fazendo o campeonato, a organização. Então, de parabéns, né Anderson? Meu, e a gente tem um aplicativo. Por esse aplicativo, você consegue escrever os jogadores e consegue acompanhar o cara também. Tá legal mesmo. Artilheiro. Tá legal mesmo. Parabéns aí. Belo campeonato, hein? Vamos mudar de assunto agora. Vamos pro futsal de Carabicuíba. Copa ouro, Anderson. O chicote está louco, meu irmão. Bem dizer, é uma ouro do campo. É, o jogador da ouro do campo. Não soube lá, meu. Esse Marília é nojento. Ganhou o veterano. Ô, time cartilho esse Marília. Levou o veterano. Um abraço. Um beijinho sim, meu amigo. Marcos. Um abraço aí, rapaziada. Então, ó. Foi dois jogos, certo? JK, futsal cinco. Camaleões, sete. Cara, esse jogo aí eu não tive presente, porque eu tinha um compromisso particular. Não tive presente. O Olimpo estando lá. O Olimpo falou que foi o seguinte. O jogo equilibrado. Cara, teve um rapaz do FK, que ele se machucou, ele saiu. JK, aí se machucou, ele saiu. Aí se machucou, o Cavaleão meteu dois na frente. Quando ele voltava, ele empatava o jogo. Ele entrava ali, tinha um cara diferenciado. Aí, depois no finalzinho, ele machucou, o Cavaleão foi... Aí já era. Mesmo assim, a diferença fez só dois gols. Foi um jogão. E a outra semifinal foi Marília dois em cima da hora dois. Que jogaço. Eu vi um link no Facebook do jogo. Rapaz, que jogaço. Aí, nos pênaltis, deu o encardido, o bruto, o nojento, bom Marília. Marília três. Marília tá na final. Dois, dois, dois. Dois. Três a dois. É isso aí, ó. Então, a final ficou Marília e Camaleões. Certo? Aí, o Olimpo também teve lá, fez a reportagem lá. Isso. Dos gols. Ele fez a reportagem geral lá. Isso, ó. Vamos ver agora, pessoal. O Olimpo esteve lá e gravou os pênaltis pra gente. Põe aí, produção. Vai começar a cobrança aqui. O dois, dois, dois. O primeiro bateu o pênalti. Dois a dois jogão. Lá vem dois, dois. Bateu. Chutou. É gol. Gol. Lá vai Marília pra primeira cobrança. O jogo acabou dois a dois. A torcida gritando aqui, Diego, Diego, Diego. Vamos ver. Marília pra cobrança. Bateu. Chutou. É gol. Gol. O Em Cima da Hora vai para o segundo pênalti. Vai pra cobrança. Chutou. Bateu. Na nave. Perde o Em Cima da Hora. Lá vai o Marília para a segunda cobrança. O Em Cima da Hora perdeu o pênalti. Lá vai o Marília. Lá veio o Marília pra cobrança. Correu. Bateu. Chutou. Gol. Lá veio o Em Cima da Hora para bater a terceira e última cobrança. Se perder, o Marília está na final do Campeonato Municipal de Futsal aqui de Carapicuíba. Lá veio o Em Cima da Hora. Foi autorizado. Bateu. Chutou. Gol. Lá veio o Marília. Se o Marília fizer, está na final. A torcida grita o nome do Diego, que é o nome do goleiro do Em Cima da Hora. Lá veio o Marília. Para a terceira e última cobrança. Correu. Bateu. Chutou. Gol. Gol. Então, gente. Está aí os pênaltis. Teve também umas reportagens que o Nico fez antes. O jogador... Por aí, produção. Por aí, produção. Por aí, produção. Estou aqui com o Dubô. Um jogador que jogou muito bem também. Fez um gol, né, Dubô? Fez um gol do pênalti, né? É. O final do pênalti. Vamos falar com ele aqui. Dubô, qual é a sensação de mais uma final? Eu acho que a sensação é maravilhosa. Veio na hora certa. Dois campeonatos já que a gente vem batendo na trave, na semifinal. Perdemos aí por falta de jogadores chegando atrasado. Às vezes, bateu o jogo em outro lugar. E, graças a Deus, abençoou a gente para classificar nessa final hoje. Cara, e qual é a sensação, cara, de ver essa torcida gritar até o final aí vocês? Um jogo duro, um clássico. Contra o em cima da hora que também é uma boa equipe. É uma sensação gostosa, né? Sensação maravilhosa, é. Parece torcida de time grande de campo. Eles vêm todo jogo. Apoia a gente até o fim em qualquer lugar. Campeonato aqui dentro, campeonato lá fora. Nosso diferencial, sem dúvida, é a torcida. Parabéns, cara. Boa final e boa sorte para vocês. Valeu, muito obrigado. Vai, Marília. Estou aqui com o Nobru, uma lenda do futsal. Mais uma final, Nobru. E aí, como é que é? É nós, cara. Mais uma final aí. Muito trabalho. Tudo abençoando nós esse ano. Graças a Deus, tudo dando certo. E ganhamos dos freguês de novo. É freguês nosso, Olímpico. É, cara, estamos na final. E qual é a sensação, Nobru, de mais uma final? Você acha que é dever cumprido de chegar a mais uma final no Campeonato Municipal da Oro de Carapicuíba? É, cara. Praticamente dever cumprido, né? A intenção nossa é o Caneco mesmo, mas... Trabalho é duro. Time muito forte. Jogo bonito. Jogo para todos lados. Então, graças a Deus deu tudo certo. Estamos na final mais uma vez. Buscar esse Caneco aí. O que você tem a falar dessa torcida maravilhosa que prestigiou até o final aí? A facção azul é isso aí, ó. Nós é isso aí, ó. É a família. Os caras é monstro. É a Marília Mané! Parabéns aí. Boa final pra vocês. Tamo junto, ó. Vai, Marília! Aí é meu filhotos ali! Oh, oh, oh! É o Marília Mané! Oh, oh, oh! É o Marília Mané! Vamos com o Vinicius aqui do Marília, que fez um dos gols da equipe do Marília. classificou o Marira para a final. Vinícius, qual a sensação aí de mais uma final para o Marira? Você que fez um gol e eliminou o time do Em Cima da Hora. Maravilhoso, maravilhoso. Não tem sensação melhor. Agora é só comemorar a festa, a torcida aí é nossa e a equipe está de parabéns aí para mais uma final. Parabéns e boa final. Valeu, obrigado, estamos juntos. Estamos aqui com o Ira, que fez um jogaço aqui pelo time do Marira. Mais uma final Ira. Qual a sensação de eliminar um dos melhores times aí do campeonato Em Cima da Hora, que sempre é uma rivalidade. E qual que é a sensação de mais uma final para o Marira? Uma sensação muito boa. Principalmente por causa do clássico. Rivalidade, torcida, essa atmosfera aqui é muito bom. Foi muito bom participar desse jogo e principalmente está na final agora. E você que está vindo de uma lesão, né? Eu fiquei sabendo que você está com uma lesão, jogou meio no sacrifício, mas graças a Deus deu tudo certo. O que você tem para falar para essa torcida maravilhosa do Marira? Só tem a agradecer a torcida. Isso daí é impressionante isso. Contagia, é fora do normal. Parabéns, cara. Boa final para você. O Varso em Foco deseja boa sorte para você. Obrigado. Para nós. Obrigado. Obrigado. Parabéns ao pessoal do Marira. Parabéns ao pessoal do Cavalhões. Boa sorte aí na final. Na final estaremos aí. A final vai ser dia 23. Não vai ser esse domingo agora. No domingo agora vai ter um feriado. E agora vamos lá também já emendando aqui o campeonato feminino. Campeonato feminino teve Camaleão seis, Boemia zero. Camaleão está. Camaleão também está, está. Pranaldo três, Bola Branca um. Pela melhor fase, o Pranaldo já está na final. Certo. Já está na final, mas só esperando o ganhador, mas mesmo assim vai jogar Pranaldo e Boemia e Bola Branca e Camaleão. Aí o vencedor do Camaleão e Bola Branca vai enfrentar o Pranaldo na final, que vai ser o jogo na final, no dia 23, que vai ser o jogo na final junto. No jogo. A sempre ir no ceninho é bom. Vai ser bom. Qualquer horário que o jogo vai no ceninho é legal. E vamos dar uma hora aí para as meninas aí, que as meninas merecem aí, Lio. Vamos dar essa padinha. Vamos lá, vamos lá. Vamos dar essa padinha. Vamos filmar uma menininha a sábado. Então, gente, então é pessoal do Marinho e Camaleão, ele está de parabéns. É isso aí, Anderson. Boa sorte a todos aí. Vamos lá, nós vamos estar cobrindo a final. Então, gente, estamos encerrando mais um bloco aqui no nosso programa, o Vários em Foco. Já voltamos para a Rede Next TV.